Música Todos os anos o sírio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá transborda muita fé e milagres. Com isso muitas histórias dos seus fiéis, romeiros e promesseiros contemplam essa tradição de mais de 40 anos. Uma dessas histórias é da Senhora Fátima, a Tia Fatinha, como é mais conhecida aqui em Marabá. Ela transborda fé e amor quando o assunto é Nossa Senhora de Nazaré. Uma das devotas de Nossa Senhora, viu, eu sou uma filha predileta, porque hoje eu estou só agradecendo, hoje é só gratidão, as graças, a bênção que Nossa Senhora nos dá. Ela é que nos leva a Jesus. Gente, tem certeza, quer salvar sua vida? Busca o rosário, busca a adoração, busca a palavra de Deus, busca a Eucaristia, busca o sacramento. Jesus nos alcança, mas nós temos que nos doar para ela, porque ela é que nos leva a Jesus. Aquele que diz que não alcança milagre, é porque sua fé está pouca. Nossa fé tem que ser do grande mostarda, mas a gente alcança. É só crer, rezar e esperar. Eu sou um milagre, já fui curada de muitas enfermidades. Dona Fátima falou também da Marcha da Família, que vai acontecer no dia 12 de outubro aqui em Marabá. A caminhada é contra o aborto e sairá do ginásio poliesportivo da Folha 16 a partir das 8 da manhã. Ela convidou a todos. Já aproveitando que vai ter no dia 12 a caminhada pela família e pelo nascituro, todas as crianças que estão aí derramando, querem tirar do ventre de suas mães os seus filhos. Não vamos deixar, porque Jesus é maior do que a força do mal. Vamos para a caminhada. Vai sair uma turma da 16 ali do ginásio, outra lá do quilômetro 7, outra do padre Pedro, outro do padre Ademir. Vai sair também da Folha 10. Vamos caminhar, vamos lutar pela fé, pela nossa família. Tia Fatinha está desde as primeiras Romarias do Círio em Marabá. E ela lembra com amor esse momento, onde até hoje caminha na grande Romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Ela finaliza com uma oração à Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para todos que irão participar. O Círio aqui em Marabá é uma bênção, é uma graça. É a misericórdia de Deus, é Jesus presente, é Nossa Senhora trazendo o Teu Filho Jesus para cada um de nós. A senhora participa desde o primeiro? Desde o primeiro, desde quando a irmã Neves começou, que ela começou numa latinha, eu já estava aqui. E aí eu de lá pra cá não deixei mais, mas sempre eu vou, eu andava na corda, como eu já falei. Mas agora eu vou lá atrás rezando o texto. A mil Ave Maria, não é o texto, é a mil Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. E Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus.